Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Super Mario Odyssey. E, galera, vamos continuar exatamente no mesmo ponto que eu parei no vídeo anterior, galera. Simbora! Ah, tá faltando... Vocês não estão vendo, mas está faltando 10 luas e 9 dinheirinhos, né? Do próprio mundo. Uma delas tá indicada, as outras não. Então a gente vai ter que dar um jeito aí... de achar essas luas ou, se não, consultar o nosso queridíssimo amigo onde você está me assistindo, o YouTubes, né? Vamos nessa. Bom, para sair daqui... Como é que eu saio daqui? Ah! Como é que eu saio daqui, né? Como é que será, né, Raposa? O negócio da energia, né, amigão? E aqui, dessa vez, tem dois coelhos para pegar. Olha que tragédia isso. Isso aqui é uma tragédia. Aqui tem uma lua. Inclusive, é essa aqui que está marcando ali no mapa. Obrigado. Se cada coelho der uma, vai ser mais duas. Se cada um, se cada um der mais uma, né? Amigão, para onde você está indo? Vem aqui! Não, só não sobe, só não sobe. Vai ser chato demais. Caraca, galera. Pegar esses coelhos aqui nesse telhado vai ser tarefa impossível, hein? Meu amigo! Tarefa impossível, pegar esses coelhos. Aí, consegui! Consegui! Um já foi. Um já foi. Agora o outro. Vamos ver se ele também dá uma estrela. Uma estrela não. Eu estou falando estrela, mas é lua! É costume, galera, de... Tipo, 80% dos jogos do Mario serem com... Consegui! Ah, e esse aqui era só dinheiro. Que beleza, né? Bom, vamos ver aqui. Vamos olhar atentamente cada um dos lugares. Aqui na boca do Bowser ali, cuspindo fogo, aparentemente não tinha nada. Olhando aqui em volta, não me parece ter nada também. Tem que investigar cada cantinho aqui, hein? Inclusive, sentir se o controle está vibrando ou não, porque... Às vezes o controle pode vibrar para a gente pegar alguma lua que esteja no chão, né? Não é estrela. Também nada. Girando aqui a câmera. Ali tem dinheiro. Espera aí que eu vou pegar. Boa. Nada, por enquanto. Ok. É. É. Sei lá, né? Vai que tem alguma coisa. Deixa eu só voltar aqui em cima para olhar de novo. Porque eu saí correndo atrás dos coelhos, disparado. E nem vesti em alguma coisa, galera. Nada. Nada também. Ali nessas pipas ali, ó. Que estão... Seguradas ali, ó. Também não tem nada, pelo que eu estou vendo. Então, vamos lá. Vamos para outro lugar ali. Inclusive, aqui tem um checkpoint que eu não peguei. Tem um time challenger ali na frente. E tem... O restinho do dinheiro. Essa roxinha aqui com certeza vai ser uma lua. Essa aqui... Não. Mas alguma aqui com certeza vai ser. Tem mais ali, ó. Vamos ver. Uma delas acho que vai ser. Não. Não. É. Não foi. Então, eu estava errado. Deixa eu ver. Bandeirinhas. As bandeirinhas. É, aparentemente, só essa aqui que tem o dinheiro. Nossa, galera. Só está faltando mais três dinheirinho. Que delícia. Vamos lá. Time challenger. Time challenger. Boa. Esse aqui é o time challenger um. A gente tinha feito dois, né? Essa galera que está aqui. Vamos ver se eles querem alguma... Eles querem alguma coisa, ó. Ele falou que tem alguma coisa no chão. Que chacoalha. Conforme eu vou andando. Realmente, o controle está vibrando aqui um pouco. Está vibrando bastante agora. Está vibrando muito. Será que é só isso aqui ou tem mais? Deve ter mais coisa. Porque estava vibrando mesmo. Talvez ele só tenha dado a dica. É, galera. Estou procurando aqui para ver se o controle vai vibrar. Está vibrando muito. Está vibrando muito. Calma aí. É por aqui. Aqui. Haha, garoto. Muito bem. Deixa eu ver. Ele está falando ainda alguma coisa de... Coisas no chão aí. Vamos lá. Esse aqui provavelmente vai ter dois. Será que está em tempo para pegar isso aí? Eu achei que ia ficar... A estátua não está ali à toa, né, raposa? No caso, é para deixar a estátua ali para ela fazer o peso, galera. É para deixar a estátua ali para ela fazer o peso. Ah, que burrice. Bora, 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 bora. Pronto. Ih! Mas teria que trazer a estátua até aqui. Então, espera aí. Então, parece que não vai ser só isso, não. Pronto. Pronto. Pode vir. Nossa, quase que não deu tempo. Ih, rapaz. Bora. Aqui tem alguma coisa. Realmente não é uma lua, né? Aqui também tem coisa. Esse chãozinho aqui dá para quebrar. Ele sempre ficou olhando ali. Cadê ele? Nem vai pegar esse dinheiro ali. Bora. Que burrice! Era para ter... Bota aqui de novo. Era para ter subido ali, ó. Por isso que tem esse caminho. Que burrice, hein, raposa? Bora. Esse caminho, esse negócio aqui não está aqui para nada. É só para descer e subir de novo, né? Pronto. Que burrice total, galera. Pronto. Aliás, tem que ter mais uma estátua aqui, porque pelas minhas contas não vai dar para fazer tudo. Ou pode ser que dê. Na verdade, vai dar sim. Eu acho que eu já sei o que tem que ser feito aqui. Só não cai, senão volta tudo de novo. Beleza. Aqui já dá para pegar a principal. Mas a outra, a segunda, galera, não dá para pegar. E eu já sei o que eu vou fazer e o que precisa ser feito. É exatamente isso que vocês estão pensando. Deixar essa estátua aqui. E aí eu vou ter que saltar de um lado para o outro. Sem usar a estátua, né? Espera aí. Pronto. Aqui, no caso, é só saltar para o outro lado, ó. Que exatamente... Nossa, cara. Nossa. Na hora que eu aperto o botão para fazer o pulo que eu quero, eu não consigo. Voltou tudo, galera. Espera aí. Pronto, galera. Vamos de novo. Cara, isso aqui me deixa muito bravo, porque eu faço esse pulo o tempo todo. Aí, na hora que eu vou fazer para algo sério, eu não consigo fazer o pulo. Nossa, cara. Me deixa muito bravo esses negócios. Pronto. Agora é só subir aqui, ó. Beleza, pegamos. Eu estou feliz, mas eu estou bravo, cara. Porque na hora que eu preciso do pulo, eu não consigo fazer o pulo específico ali. Prontinho, galera. Mais dois. Obrigado. Cara, ele ainda está falando alguma coisa. Isso aí que ele está falando com certeza é uma dica, galera. Com certeza é uma dica. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu ver. Está faltando quatro luas. É isso? Exatamente. Vamos voltar aqui e pegar a dica com o passarinho antes de comprar com o Toad. Se eu conseguir fazer só com a dica do passarinho lá, tudo bem. Mas, assim, é muito raro quando eu consigo fazer com as dicas do pássaro aqui. Vou tentar. Um corredor secreto no chão. Um corredor secreto no chão. Onde teria aqui um corredor secreto no chão? Hum, não faço ideia, hein? Oh! Eu acho que eu já entendi ali o que ele está falando. Tem uma ali, ó. Ah, garoto. Sai! Sai! Toma! Acho que eu já entendi o que ele está falando, galera. Não sei se é essa aqui, mas tem essa aqui, ó. Deixa eu me livrar dos dois. Boa! E era exatamente essa aqui. É, a dica dele até que ajudou, né? Tudo bem que eu que não reparei nisso. Bora voltar lá de novo. Eu não vou subir isso aí tudo de novo. Vamos pegar mais uma dica com ele. Vamos ver, né? Essa aí deu certo. Tudo bem que eu mesmo não me atentei. Observar isso aí. E está faltando também. Não posso me esquecer. Três dinheirinhos que eu acho que eu acabei de ver onde está, galera. Ó, espera aí. Ali, ó. Tem uma lâmpada lá, ó. Que ela está com dinheirinho, ó. Deixa eu pegar a dica e a gente vai pegar o dinheiro. No nariz da estátua gigante do Bowser. Essa aí está bem específica. Dessa vez a dica até que foi mais fácil, né? Pelo menos eu acho, né? Provavelmente é naquele Bowser ali que está cuspindo fogo. É a maior estátua do Bowser que tem aqui, né? Aliás, os... As lanternas aí... Cadê elas? Eu não estou vendo. Elas estão ali, ó. Eu vou ter que descer. Aqui, ó. Está bem aqui. Está até vibrando o controle. Beleza. Essa aí deu certo, galera. Tá, agora eu preciso... Vir para cá. E pegar ali com muito cuidado. Que eu acho que eu não vou ter cuidado nenhum. Eu falei que eu não ia ter cuidado nenhum. Para pegar ali, mas... Já foi. E eu acho que tem mais um caminho ali que vai levar para outro lugar. Que vai ter mais uma ou talvez duas luas, né? Vamos lá de novo. Tá bom. O importante é você ficar aí, ó. Porque tem um caminho ali, ó. Só que antes eu preciso pegar esse dinheirinho aqui. Dá para ir pulando, galera? Dá para ir pulando, ó. Só que eu sou ruim nesses negócios de pulo aqui. Vamos aí. Volta. Aí, beleza. Obrigado. Ah, boa. Assim fica mais fácil. Espera aí. Eu acho, né? Pronto. Conseguimos completar o dinheiro. Nossa. Essa aí foi por sorte. Vamos lá. Agora é só ir para o outro lado. Aqui a gente já pegou. Aqui tem um outro caminho. Sei lá para onde ele vai levar. Ah, só vai voltar. Entendi. Então tá. Bora voltar para pegar mais dicas lá com... O passarinho lá. E aí, amiguinho? Vamos ver. Eu acho que é algum buraco na parede que eu também não vi. Aqui dá para trazer o bicho, certo? Dá para trazer o bicho. A gente fez ali embaixo. Ali não dá para chegar com o bicho, então não seria ali. Aqui nesses lados dá para chegar com o bicho. Tanto é que dá para ficar até de lado ali com ele. Então deixa eu olhar aqui direito. O ruim é que a câmera às vezes fica muito próxima. Se eu olhar em volta... Não parece ter nada. Eita, nós. Eu estava olhando lá para a parede lá na frente e esqueci de olhar aqui para onde eu estava pulando. Essa aqui também não parece ter nada. Tudo bem. Aquela ali a gente já fez. É, galera. É melhor eu voltar e comprar com o Toad. Só que antes vamos fazer o seguinte. Vamos lá comprar as coisas que estão faltando nesse mundo. E comprar essas duas últimas dicas aí das luas que estão faltando. Muito bem, obrigado. Prontinho. Compramos tudo. Agora só faltam duas luas. Vamos lá voltar e comprar com o Toad. Alá, Toad. Salve, meu amigo. Vamos lá. Me mostra onde está. Tem uma que está bem aqui. Que ótimo, né? E a outra... Uma outra ali em algum outro lugar. Bom, tem uma aqui, galera. Aparentemente atrás da Odyssey. Ah! Ou não? Espera aí. É que está vibrando o controle aqui. Mas eu não sei se é... Ah, dá para entrar. Essa é boa. Dá para entrar na Odyssey dentro pelo escapamento, cara. Eu nunca tinha tentado fazer isso. Galera, aqui está marcando que tem uma, mas... Como assim? Tem uma aqui? Ah, espera aí. Essa cabeça do Bowser é a única que está virada ao contrário. É, se eu não tivesse marcado no mapa, ia demorar um bom tempo até eu entender isso aí. E a outra aqui, ó. Que eu acho que deve ser alguma coisa de colocar a ponta do nariz daqueles pássaros... Em algum buraco da parede, né? Algum que eu deixei passar. Algum que eu esqueci. Sai, 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 sai. Ó, está marcando que é por aqui. Ah, entendi. Eu acho que eu já entendi. É porque eu não procurei destruir todas as... Ó, provavelmente deve estar ali escondido. Ó lá, galera. É porque eu... Nossa, que tonto, cara. Eu que não procurei... É... Destruir tudo. Basicamente foi erro meu, né? E era exatamente essa. Muito bem. Agora sim, pegamos todas as luas. Eu ia falar estrela de novo. E também o dinheiro 100% e compramos tudo. Agora vamos voltar aqui na Odyssey. Beleza, obrigado. Vamos depositar as luas que a gente coletou. Bastante, hein? 716. Só um pouquinho. E vamos já deixar no próximo mundo aqui. Próximo mundo vai ser o Moon Kingdom. Próximo reino, né? Esse aí eu estava ansioso para explorar. Eu tenho que ser sincero. Eu estou ansioso para explorar esse reino aí, galera. Vamos, 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 vamos. Beleza, chegou. E galera, é o seguinte. Vamos continuar no próximo vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e me segue lá no Instagram. Um grande abraço para o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.